Prestes a ser eliminada pelo vexame que protagonizará na próxima prova do concurso, Elisa vai se safar por causa de uma gravidez de risco. Uma candidata descobrirá que está esperando um bebê e anunciará que vai deixar a disputa. Totalmente Demais está sendo reapresentada no horário das 7 da noite e o Notícias da TV te conta tudo o que vai acontecer. Aproveite para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Depois de beber um drink batizado por Cassandra, Jônatas ficará embriagado e dará um vexame na festa da Bastille. Elisa vai conter o rapaz e ficará morta de vergonha de todos. Depois da confusão, a ruiva sairá com a certeza de que será eliminada do concurso Garota Totalmente Demais. No dia da divulgação da decisão dos jurados, Referente a mais esta etapa do concurso, as imagens do papelão dos dois serão mostradas num telão. Com lágrimas nos olhos, ela ouvirá os jurados classificando a cena como um desastre. Feliz com a possível eliminação da rival, Carolina vai pedir para que Elisa dê um passo à frente. Porém, sua fala será interrompida por Débora, que ficará sabendo da armação de Cassandra e vai prometer intervir caso a personagem de Marina Rui Barbosa seja prejudicada pelo drink batizado. Porém, quando a nerd estiver prestes a falar a verdade, Emanuele anunciará que vai deixar a disputa. A candidata desistente vai tirar o microfone das mãos da editora e falar que tem certeza de que está grávida. Natasha vai comentar que gravidez não é doença e Lily afirmará que a gestação não é um problema para sua marca. É que eu fui diagnosticada com endometriose e eu sempre soube que se eu engravidasse seria uma gravidez de risco. Esse menino é muito importante para mim e não quero arriscar, dirá a desistente. De acordo com as regras do concurso, só uma candidata sai a cada etapa e Elisa será salva pelo gongo. O que você está achando da reprise de Totalmente Demais? Comente aqui no vídeo! Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br O link está na descrição do vídeo.